Você que tá aí junto com a gente e você está no Pescador de Ofertas, o quê? Não conhece a gente ainda? Então vá conhecer agora. O Pescador de Ofertas embarca na maior jornada de crescimento da sua história. E em parceria com a Tabasco Conteúdo, implementa um modelo e uma estratégia inovadora para o varejo. Mas como sair da invisibilidade do Marketplace e também ser um dos campeões de vendas na sua rede? O Pescador de Ofertas precisa de fortalecimento de marca. O Live Shopping é o primeiro incentivo. Estados Unidos e Ásia despontam no segmento e criam tendência mundial. No Brasil, Mar Azul. E o Pescador de Ofertas se une a um parceiro que conhece a fórmula e já tinha experimentado o sucesso já em 2018. Duas Black Fridays por duas vezes seguidas alcançam recordes de vendas. A parceria estava selada. A Tabasco faz o conteúdo e toda a estratégia. Resultado em seis meses. O Pescador de Ofertas se destaca da concorrência, permanece líder no Marketplace e traciona vendas em seus domínios. O Live Shopping se torna a vitrine de algo ainda maior. Desenvolvemos todo o planejamento estratégico. O Pescador de Ofertas passa a ter um norte muito bem traçado. Em seguida, criamos uma comunicação visual criativa e proprietária. O Pescador de Ofertas fala agora com a pessoa comum. De cara nova, jeito novo, mas mantendo suas origens. São 30 profissionais dedicados no projeto. Todos focados em vendas, estratégia, mídia, planejamento. Propósito. Conteúdo e marca agora são um só. Estamos prontos para o fortalecimento de marca e vendas. Com toda esta estrutura no desenvolvimento de conteúdo, nos aproximamos ainda mais de nossos parceiros e aumentamos o interesse de novas marcas em fazer parte deste novo modelo. Para enfrentar um mercado tão competitivo, buscamos aliados fortes, um trampolim rápido para o aumento de seguidores e engajamento. O crescimento exponencial se deve à nossa estratégia de conteúdo e investimento, reunindo grandes veículos, influenciadores e pessoas que se identificam com a marca. Regionalismo também é o nosso foco. No digital, apostamos no faça você mesmo como degustação desta ideia. Não só deu muito certo, como sugerimos algo mais audacioso. Transformar a live em programa regional. Começando com o grande porto do pescador de ofertas. A região de Campinas, onde nasceu e cresceu. Apostando numa estratégia híbrida. Alcançamos todos os sábados mais de 8 milhões e meio de pessoas na região de Campinas. É o pescador na Band. Mais acessos ao site. Novos usuários e crescimento nas transações. Menor taxa de rejeição do segmento. Crescimento na receita bruta. Nas lives semanais, onde o conteúdo se alia ao planejamento e mídia, registramos. Na rede de O Pescador de Ofertas, em apenas 6 meses, números impactantes. Em número de seguidores em todas as redes, crescemos mais de 7 mil por cento. No perfil do Instagram, mais de 3 mil por cento. O pescador de ofertas já alcançou mais de 12 milhões de pessoas nos últimos 3 meses. Nos últimos 3 meses, foram mais de 151 publicações no Instagram, 471 stories e mais de 50 reels. O engajamento em nossas lives semanais já ultrapassa 8 mil comentários. E aí, gostou? A gente quer compartilhar nosso sucesso com você. Então eu te convido. Bora pescar com a gente? É só embarcar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.